Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estamos em plena temporada de balanços, então a gente convidou aqui dois analistas que estão acompanhando de perto algumas empresas importantes que divulgaram o resultado essa semana. Estou aqui com o Eduardo Nishio, que acompanha o setor bancário, setor financeiro e também a chefe de análise aqui da Genial, e com o Andrés Esteves, que estava aqui com a gente semana passada, também quero semana que vem, também, porque está bombando o setor dele, que é de varejo e consumo. Antes da gente começar a nossa conversa, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. A gente tem um monte de programa aqui da Genial, coisa muito interessante, também lives aqui neste canal. Então vamos lá, vamos começar. A gente está gravando esse programa no horário de almoço, na hora do almoço de sexta-feira, porque depois da hora de almoço, todo mundo já almoçou, de sexta-feira, e eu queria começar repercutindo Itaú, Itaú liberou o balanço quinta-feira, depois do fechamento do mercado, a semana a gente teve... Boa noite, isso. O Itaú teve também Santander essa semana. Dá uma geral do que você viu de resultado de bancos essa semana. Bancos está vindo com resultado bom, a gente gosta do que a gente está vendo em termos de evolução de lucro, só que o Itaú foi um ponto um pouco mais negativo, então cresceu pouco, está demorando para engrenar, acho que eles esperaram muito as eleições passarem, e os outros bancos já estão vindo aí com um crescimento um pouco mais forte, então o Bradesco, por exemplo, crescimento de lucro de 20%, o Santander também, a gente espera que o Banco do Brasil, semana que vem, também tenha um crescimento de uns 20% por ali. Itaú foi quanto? Foi sete só. Sete só? Sete. Mas por que exatamente? Porque a nossa tese é que eles demoraram um pouquinho, esperaram, foram mais conservadores nessa mudança política, demoraram um pouco para engrenar a marcha, e agora estão tendo dificuldade, está tendo muita competição nessa parte de adquirência, então essa parte de... O que é adquirência? Adquirência é a Cielo, por exemplo, as maquininhas. Das maquininhas, tá. E o Itaú é dono? Da rede. Da rede. Que entrou agora com uma promoção bombástica, então pode ser que para o próximo tenha efeito. E o efeito já foi agora nesse trimestre que eles revisaram o Guidance, que são as expectativas para o ano, para baixo. Então nessa parte de receita foi para baixo, e aí que eles, para mitigar esse efeito de receita para baixo, na parte de serviços e na parte até, na parte de receita com juros, eles, por conta desse corte aí, dessas promoções que estão fazendo na rede, eles estão também cortando custo. Então, o efeito no lucro é quase nulo, tá. Eu não vejo... A gente fez algumas estimativas lá, não vemos muito, mas a mensagem foi ruim. A mensagem é que a receita vai ser um pouco mais difícil, a competição é um pouco mais forte esse ano. Então a receita vai ser mais difícil por causa dessa promoção que a rede está lançando? É, por causa dessa parte de cartões que está vindo muito, um pouco mais competitiva, né? Esse ambiente, muita mudança tecnológica, muitos novos entrantes. A Cielo, por exemplo, o lucro da Cielo caiu 42%. Impressionante. Mas continua tendo lucro, só caiu o lucro. Caiu, caiu bem, né? Caiu demais, é, caiu bastante. Já vinha caindo ano passado, esse ano, o primeiro trimestre já veio com uma queda relevante de 42% ano. Tá, só para quem não está acompanhando essa história da rede, porque, no geral, as maquininhas pagam, repassam para os lojistas D mais 30. D mais 30, eles estão fazendo a promoção de D mais 2. D mais 2 para quem é correntista do Itaú. Lá fora, fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, enfim, em outros países, é D mais 2. Então eles estão voltando com essa, com essa, enfim, com esse ciclo de pagamento ao lojista um pouco mais curto. Tá, isso gera custo, porque time is money, né? Dinheiro é... Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, esse custo fica com a adquirente. Tá, Jô. E vamos passar aqui a palavra para o Andrés. Andrés, porque saiu o balanço da Natura. Saiu. Veio bom? Então, o balanço da Natura, dessa vez, desse tri, não veio tão bom, né? Não. Quebrando ali uma tendência que ela estava vindo aí, uma tendência positiva, de reportar ali receitas de duplo dígito. E esse tri, infelizmente, o papel acabou reportando ali 6,5% de crescimento de receita, tá? De receita ou de lucro? De receita. Isso é ruim? Sim, é ruim, porque o mercado cresceu um pouco acima disso, né? O mercado de CFT, que a gente chama, que é fragâncias e cosméticos no Brasil. Só que tem uma explicação. O que acontece? Como a gente já falou aqui, inclusive, no Papo Genial, a Natura, ela está em um momento que ela está construindo uma marca global, né? Então, nesse trim específico, ela resolveu fazer uma alteração na política de preço, alinhando o preço que, por exemplo, você vai comprar hoje no site da Natura com o mesmo preço que a consultora vai te vender. Esse alinhamento de preço acabou gerando ali um impacto na receita, porque as pessoas, elas deixaram de comprar no e-commerce, porque não estava valendo mais tanto a pena. Porque antes era mais barato? Porque antes era mais barato, né? Teve um equilíbrio de preço, né? O que aconteceu? A receita no Brasil chegou a cair 1%, tá? Só que, por outro lado, o outro grande case da Natura, né? Qual é o outro motivador da gente, inclusive é por isso que é uma das causas da gente ter ali uma recomendação de compra no papel, é que a Natura, como todo mundo lembra, comprou a The Body Shop, né? Que é uma marca inglesa. E essa marca estava passando por muitos problemas que a Natura veio resolvendo nesses últimos tris, e nesse tris em específico, a Body Shop deu crescimento de receita, depois de muito tempo dando queda de receita, e ganho de alavancagem operacional, o que significa que a operação da The Body Shop se tornou mais rentável, né? Está entregando uma margem de contribuição positiva, tá? Então, a gente espera aqui para o segundo tris, existe um efeito sazonal que no segundo tris, a consultora da Natura, ela espera para comprar produtos da Natura e revender para o dia das mães. Então, a gente está esperando para o segundo tris, o papel já deu uma melhorada aí, e já venha resultados mais positivos. Ok. Voltando ao seu setor, você também cobra seguradoras, né? Sim. IRB, que é um papel bem badalado, divulgou balanço ontem, à noite ou hoje, né? Ontem à noite, junto com o Itaú. E aí, Irb? Muito bom os números, tá? Veio em linha com consenso, na média, um pouquinho acima do nosso, mas, assim, com algumas tendências muito boas de resultado, a gente acha que ele vai entregar um belo crescimento esse ano. O crescimento de lucro do IRB no primeiro trimestre foi em torno de 38%, então, um belo crescimento. A economia não está indo bem, mas eles estão crescendo bastante, eles têm, na nossa visão, várias fontes de crescimento, que seria crescer fora do Brasil, reter mais prêmios. O crescimento do Brasil de resseguro deve ser interessante esse ano, porque você tem a volta de vários projetos de infraestrutura. Então, acho que esse ano vai ser um ano bom, independente da aprovação da reforma da Previdência. Acho que tem ainda algumas... O papel está caro, não é barato, se tudo mais constante, mas a gente acha que tem outros catalisadores, como novos negócios, o Proagro, por exemplo, que hoje quem subsidia é o governo, pode ser passado para o IRB e isso vai dar algo em torno de 400 milhões de lucro a mais nas nossas estimativas, ou seja, vai ter alguns outros catalisadores no nosso case de IRB para frente. Então, acho que pode ter alguma ajudinha no meio do ano, no final do ano, mudança de controle, o governo quer vender uma parte, se entrar um estratégico ali, acho que o papel começa a andar de novo. E Porto Seguro? Porto Seguro, o resultado hoje, de manhã, reportou um crescimento fraco de 7% só de lucro, na parte de alto, que é a grande parte do negócio deles, 65% dos prêmios vêm nessa parte de alto. Na verdade, caiu os prêmios, então a receita deve estar sofrendo um pouquinho nos próximos trimestres. e o que se chama de índice de sinistralidade, são todos batidas de carro, roubo, etc. Aumentou muito esse custo. Por causa dos temporais? Por causa da chuva. Que coisa, né? Isso tem um impacto grande. Nos últimos três anos, não teve quase chuva, então foi bom para eles. e esse ano, 2019, foi um ano de muita chuva no Sudeste, São Paulo e Rio, e impactou bastante os números da Porto Seguro. Ok. Andrés, Droga Raia, divulgou o balanço? Divulgou, divulgou o resultado também. Raia, ela está passando por um momento difícil também, né, Denise? O setor farmacêutico como um todo, com o brasileiro aprendendo mais a comprar genéricos, e isso traz certas dificuldades que para a Raia refletiu bastante no resultado. E houve um mix, na verdade, porque a Raia chegou a reportar 15% de crescimento de receita, só que o lucro da Raia não teve crescimento. Por quê? Justamente porque ela vendeu muito genérico, só que genérico tem uma margem, o volume de genéricos vezes o preço, né, vai te dar uma margem menor, né, que são remédios que são mais baratos reconhecidamente, são remédios mais populares. E no meio disso tudo, a Raia também está enfrentando agora dificuldades porque ela está começando a expandir para o norte e nordeste do Brasil, e isso requer custo, né? Você tem custo para você abrir loja, você tem custo para montar operação, para contratar pessoas, e tudo isso somado acaba mitigando ali o ganho adicional de lucro que ela poderia ter, e é por isso que ela reportou aí um lucro bem em linha com o que foi ano passado, tá? Então, inclusive, nossa recomendação para a Raia se mantém como neutra, tá? Tá. Gente, e a temporada está longe de acabar ainda, né? O que tem semana que vem para você? Para mim, assim, os principais seriam a Banco do Brasil, acho que vai ter um resultado bom, como eu já havia falado, crescimento forte de lucro, muito por conta de uma base fraca, né, no ano passado, ainda estão recuperando rentabilidade, e a BB Seguridade, a seguradora do Banco do Brasil, deve ter um resultado um pouco mais para fraco, tá? Então, ainda, a gente espera um segundo semestre melhor, tá? E um primeiro semestre um pouco mais fraco, até eles acelerarem na parte operacional. O financeiro deve salvar o TRI, mas, assim, a gente prefere ver uma qualidade operacional melhor do que o financeiro ano no ano melhor, tá? Então, é um papel para o segundo semestre. E no seu setor? A gente tem aí dois resultados importantes, né? Além de, os dois mais importantes, eu acho, é Magazine Luiza e Pão de Açúcar. São dois papéis que estão aí com, é um bom momento que a gente chama. Você lembra de cabeça os dias? Segunda-feira a gente tem Magazine Luiza, quarta-feira a gente tem Pão de Açúcar, na quinta-feira a gente tem Lojas Americanas, B2W e Marisa. Ah, vai bombar semana que vem. Vai bombar. O que é mais legal de esperar aí? Eu acho que é bem bacana observar Pão de Açúcar e Magazine Luiza. São dois papéis que estão em momentos operacionais muito bons. Magazine Luiza, em um momento de crescimento do e-commerce dela, então a gente deve continuar a ver uma receita forte do Magazine, um crescimento da sua base de clientes, né? Gente que entra lá no site, compra. E já vamos ter aí algum reflexo dos investimentos que o Magazine Luiza está fazendo em serviço e atendimento ao cliente. A gente sabe que, inclusive, uma coisa que aconteceu foi que a Magazine comprou a Netshoes, né? Acho que é o que apareceu aí na mídia, que vai em linha aí com esse plano dela de conquistar mais clientes e de expandir a operação. Olhando para o Pão de Açúcar, eu acho que é interessante a gente olhar porque vai ser o primeiro tri que o Pão de Açúcar vai aproveitar um tri inteiro de inflação de alimentos, que significa de aumento de preço de alimentos, né? A gente sabe que ano passado foi um ano duro de inflação de alimentos, com o preço de alimentos, na verdade, caindo. Esse é o primeiro tri que o Pão de Açúcar vai ter vendas acima do preço de inflação, tá? E, além disso, já foram reportadas as vendas do Pão de Açúcar e elas já bateram aí seu principal concorrente no Brasil, que é o Carrefour. Ok. Então, rapidamente, para a gente encerrar aqui, como é que a ação do Magazine Luiza respondeu a essa compra da Netshoes? Respondeu positivamente. Na verdade, num primeiro momento, a gente teve uma pequena queda do Magazine e um crescimento na ação da Netshoes, porque, historicamente, a empresa que vai comprar cai e a empresa que é comprada sobe. Só que, depois da aquisição, como ela saiu muito barato, né? Foram 62 milhões de dólares e isso daí representa muito pouco no caixa do Magazine Luiza e não afetou o valuation, que a gente chama avaliação. O valor da empresa não foi afetado por causa dessa compra. O mercado leu como se a compra, acrescentou a operação do Magazine Luiza porque ela comprou uma operação montada, muito barata e com a base de clientes muito grande. Ok. Rapazes, muito obrigada pela presença de vocês aqui. É sempre ótimo ter vocês aqui. Então, ter Eduardo Lixio, Andrés Esteves. A você, muito obrigada. Lembrando, mais uma vez, para se inscrever aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem entender mais de bolsa e deixe aqui seus comentários também. Vocês investem em algumas dessas ações que a gente falou? Vocês estão aí ansiosos pelos balanços da semana que vem? Se quiserem deixar também alguma pergunta para os nossos analistas aqui, podem deixar aqui nos comentários. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto